Rapaz, eu tô indo pra empatia e eu tive que parar o carro pra falar um trem Porque... Falar um negócio com vocês Hoje eu acordei de manhã, velho Com a notícia que uma amiga minha faleceu E a gente vem passando Tanta coisa esquisita no mundo Uma coisa pior do que a outra Dá pra perceber Que as pessoas têm esfriado Pra caramba E eu fui uma delas, sabe? Eu tô todo errado nessa questão de De relacionar com os outros Porque eu já tomei tanto na bunda Com as pessoas Que qualquer coisinha que acontece Eu já afasto Igual o doido Não quer saber demais e tudo mais Só que a gente tem que lembrar, velho Que a gente não é eterno nesse trem, não Qualquer hora pode acontecer qualquer coisa E tchau Eu nem pensava que um trem desse Ia me abalar tanto porque Já morreu gente da minha família e eu não derramei Nenhuma lágrima Eu já acompanhei um amigo meu com câncer É o cara mais forte que eu já conheci na vida Pra vocês terem ideia Eu levei ele uma vez Pra fazer quimioterapia Eu deixei ele em casa Falei assim, ó mano, vai descansar ele Não, que nada Vou comer um pão aqui E vão treinar Simplesmente Eu fui treinar com ele Ele tinha acabado de fazer quimioterapia Ele simplesmente ainda Foi muito mais forte do que eu no treino Pra vocês terem ideia do nível da monstruosidade Que o cara era E simplesmente foi embora Eu sei que eu tenho esse problema de afastar muito dos outros Por isso que eu falo com vocês, gente A vida é um sopro Faz o que vocês querem fazer na vida Se você quiser largar tudo e vender picolé na Alaska Pega e vai Porque você pisa com o olho Você tá com 20 anos Você pisca, tá com 30 Eu entrei na casa dos 30 Nem vi Entrou pandemia aí Virei 30 anos Eu nem vi Entra Pisa com o olho Tá com 40 Tá com 50 A vida passa E eu nem sei se eu vou postar essa merda Porque Aí Igual eu trabalho hoje com o personal E eu Eu tive uma aluna que falou assim Eu tenho vergonha de usar regata Porque Porque meu braço é gordo Ah, vai se fuder, mano Eu falava com ela Vai se fuder Pau no cu dos outros Vai se fuder os outros Ninguém paga boleto Eu vi uma coisa Quando eu tive uma crise depressiva E eu passei mal de chikungunya Nas duas Eu sempre fui de ajudar todo mundo Eu não tive ninguém, velho Ninguém mesmo Ninguém Aí agora Você vai ligar pra opinião dos outros Enfia a opinião dos outros no cu Eu sei que vocês nunca me viram falando aqui desse jeito Talvez eu nem poste essa merda Mas É igual questão de política Eu não tô nem aí pra política não Se ganhar ou não ganhar Foda-se O que eu tô aí É esse bando de lixo Que tá aí fazendo merda Pra baixo, pra cima Ninguém faz nada Igual Einstein falava O que me... Não sei se é isso não Que eu tô com a cabeça meio extraíso Meio confuso O que me incomoda Não é o grito dos maus Mas é o silêncio dos maus Pode a gente ficar calada aí Esses lixos vão continuar reinando aí Por isso que eu falo com vocês, gente É fácil que vocês tenham vontade Opinião dos outros Manda enfiar no cu Se você tiver com vontade de mandar alguém pra casa do caralho também Fala, tá na sua vez Vai pra casa do caralho Vocês mandam também Mas Eu vou falar com vocês, bicho Essa vida é muito doida Essa vida é muito louca É... A única coisa que eu penso É que a gente realmente tá aqui É pra evoluir Mesmo Ah, eu tenho shape Foda-se seu shape Se eu tenho carro caro Foda-se Se eu tenho dinheiro na conta Foda-se Eu tenho beleza Vai passar também Foda-se Tudo vai passar Tudo vai cair Para com a vaidade do caralho De achar que você é melhor do que os outros Ou Depois que eu comecei a trabalhar Com esse negócio de academia E tudo mais O que você vê de gente na academia Com o nariz em pé Porque Por conta de Você vê por conta de De beleza Ou de um corpinho Ih, se a pessoa soubesse E quando seu coração parar de bater Meu filho E aí Uma das coisas que eu mais falo Com quem me conhece é O seu segredo dessa vida não Mas o que eu tento é Sair dessa vida Devendo o mínimo possível E evoluir o máximo possível É isso Primeira vez que eu estou fazendo Talvez eu nem corte esse trem Mas Pelo menos eu sou um cara de verdade Entendeu? Eu sou um cara de verdade Isso eu Isso eu tenho orgulho de mim Que eu sou um cara de verdade E outra coisa Eu estou no meio lugar errado aqui Deixa eu sair Não, eu estou todo errado aqui Vou embora É Outra coisa Que eu não permito mais Não deixa ninguém pisar no cês Ninguém Mas ninguém mesmo Igual eu Eu sei que eu sou um cara Muito de boa É Pra mim, véi Se eu passar o resto da vida Comendo arroz, feijão Meu frango e meu ovo E treinando na academia Pra mim tá maravilhoso Andando num carro de 10 mil Ou de 50 mil Tá maravilhoso Vocês tem que lembrar Que tudo isso vai passar Não deixa ninguém pisar no cês Não, véi Ah, eu Mulher Homem Patrão Qualquer um Vier pisar em você É uma coisa que eu sempre falo Outro dia eu falei com um cara Na academia O cara Deu a desculpa lá Que tava estressado Porque Tava de zero cabo Fazendo a preparação De bodybuilder E tava Tomando hormônio Foda-se Pau no seu cu Se você não aguenta Não desce pro play Por que que eu não virei? Por que que eu não tomo hormônio? Por que que eu não faço essas porra? Porque eu sei que eu não aguento, caralho Fiz uma dieta de zero cabo uma vez Eu xinguei minha mãe pra porra Minha libido foi lá no zero Eu nem batia uma De tanto que a libido caiu E Não tinha vontade de sair de casa O meu sono virou um lixo Eu vi Não sirvo Então não desce pra porra Se você não aguenta Não vai Agora eu vim botar desculpa aqui, ó Vim falar Ah, é porque eu estou Com o cabo zerado E estou cheio de hormônios Se você não aguenta Então não vai porra Se você não aguenta Não começa Porque você pode passar O resto dessa sua vida Sua Sem gostar de ninguém Mas respeitar Você vai ter que respeitar Porque senão você pode parar Com um doido Na frente Um cara muito louco Da cabeça Que pode ser Que você vai bater nele Mas depois Eu não vou falar mais nada Mas enfim Deus abençoe É Eu sei nem o que eu estou fazendo Esteve Mas enfim Deus abençoe Nós vamos seguir a vida E Pedir sempre Deus Pai E nosso Mestre Jesus Cristo Para Para cuidar da gente Porque Uma frase que eu gosto muito Não existe outra forma De viver Se não for embaixo Das graças de Deus Pai E Mestre Jesus Essa frase é minha Pessoal muito obrigada Eu estou indo ralar Eu parei na beca Tchau com Deus Estou doido Eu estou indo ralar Eu estou indo ralar Eu estou indo ralar Eu estou indo ralar